Oi, Jujubinhas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma gravação de uma live que eu fiz no dia 29 de abril lá no nosso Instagram. E eu ensinei a fazer tudinho, uma página inteira pra bebê menina. Eu acho que vocês vão curtir muito porque eu usei os produtos da nossa coleção Meu Coração É Seu. Vamos lá que eu vou mostrar os detalhes dessa live. Nós vamos estar fazendo hoje uma página bem linda que vocês podem guardar num álbum. Vocês podem usar numa moldura pra fazer como se fosse um quadro decorativo. Vocês podem colocar na capa de um álbum também. Então tem várias opções de como vocês vão usar, tá? Eu escolhi fazer com a coleção Mais de Bebê porque Dia das Mães está chegando. Então se você quer fazer algum registro aí dos filhos de quando eles eram bebês eu acho que vai ser uma oportunidade legal mas se eles não são tão bebês e você quiser dar de presente você pode mudar o título da página então no meu ficou Baby Girl que eu vou fazer um pra Eva mas se você tem um boy você pode mudar também. Vou começar mostrando pra vocês gente o kit dessa live, tá? O nosso projeto de hoje o que eu fiz pra adiantar separei um kit de materiais que compõe aí os itens os produtos que a gente vai usar pra criar o projeto então na nossa loja você tem a opção de comprar o kit do jeitinho que eu vou mostrar aqui ou você tem a opção de adquirir os itens avulsos, tá? Vamos supor que você já tem aí na sua casa essa coleção então você pegue ela e já comece a recortar, tá? O que é importante? Até domingo até esse domingo que eu confesso que eu não sei o número que é aliás, eu sei, gente porque domingo é dia 3 de maio aniversário da Eva então é um dia muito especial dia 3 então até o dia 3 caso você adquira esse kit aqui ele tá com 10% de desconto, tá? Me deu um branco aqui, gente então eu não me lembro o preço que é esse kit e o preço que fica com desconto mas eu postei nos stories e você consegue ter aí a referência o kit coordenado ele vem com 12 folhas esse modelo, tá? essa coleção vem 12 folhas essas folhas a gente manda duas de cada vou mostrar pra vocês verem quais são então nós vamos nesse kit, né? você vai receber esse modelo aqui da cegonha todas as folhas são dupla face e você vai receber duas de cada tá? então todos os modelinhos que eu tô mostrando no kit você recebe duas então toda a coleção Meu Coração É Seu que é uma das minhas coleções preferidas eu diria que essa coleção ela tem um significado muito importante na minha vida porque ela foi desenvolvida quando eu tava grávida da Eva então ela tem um apelo emocional bem, bem especial pra mim e é uma coleção assim bem versátil fácil de usar as cores são bem neutras além dos papéis, né? do kit coordenado quem adquiriu o kit tá recebendo também a folha amarelinha que é essa aqui que chama Margarida do Campo que é uma folha da nossa linha toda básica e também a bola de chiclete que é essa rosa que tem o lado claro e o lado escuro, tá? todas elas dupla face além disso vocês vão receber essa doile que é esse tapetinho todo furadinho bem delicado nesse tom meio rosado vocês recebem no kit isso eu não tenho pra vender avulso na nossa loja, tá? eu só separei alguns pra quem adquire o kit essa cartela Baby Girl que foi o tema que eu escolhi, né? então é uma cartelinha de chipboard vem todos esses elementos e nesta aula eu escolhi essa cartela que eu sou apaixonada gente que é de uma marca americana que é a Create Paper e é uma cartela de adesivos totalmente pra bebê menina tá? então tem aqui alfabeto ela tem várias ilustrações diferentes como vocês podem ver tá? então nós vamos usar ela hoje é legal porque vem esse lado e vem esse então quem tá adquirindo o kit vai receber também essa cartela eu não me recordo eu não tenho certeza mas eu acho que eu tenho essa cartela disponível de forma avulsa caso você já tenha esses materiais aqui você pode adquirir só essa cartela, né? então vamos começar por a mão na massa e nós vamos começar com essa folha que ela vai ser a nossa base então a base do projeto toda todo, né? vai ser feito com esse papel aqui ele vai ser o fundo vamos lá, gente eu não vou conseguir responder todas as mensagens agora tá? porque eu preciso me concentrar aqui pra gente fazer o projeto mas fiquem tranquilos que quando acaba a live eu leio tudo então se você quiser me mandar um direct message pra eu te responder depois fique à vontade que eu te respondo vou começar tirando aqui a barrinha do meu papel essa barrinha ela é estampada ela tem frases tá vendo? inclusive eu vou usar essa frase aqui, ó no nosso projeto de hoje tá? então quando você corta a barrinha que tem as informações do papel não joga fora sempre você consegue aproveitar então essa aqui vai ser a nossa base eu vou pegando aqui esse doily eu vi que alguma pessoa me perguntou aí se ele é acid free se ele é livre de ácido né? o que acontece, gente? eu confesso que eu não tenho certeza tá? eu comprei comprei essa daqui nos Estados Unidos acho que foi na Joanne não me recordo assim, não tenho certeza primeiro deixa eu explicar, né? eu vou dividir ela no meio tá, gente? mais ou menos aqui assim, ó vou dividir ela no meio que aí eu aproveito uma parte num lado uma parte no outro lado do meu projeto eu não tenho certeza se ele é acid free tá? mas é é um papel bem fininho, né? eu não vou me apegar tanto a isso mas é aquela coisa da recomendação quanto mais itens livres de ácido você puder usar no seu projeto é o melhor é ideal até porque o nosso maior propósito é que o nosso scrap dure mais tempo tá? então como que eu fiz aqui a diagramação? é um layout que ele já tem já vem aqui ilustração desse lado e já vem umas ilustrações desse eu quero aproveitar né? essa diagonal pra manter esses enfeites e eu vou trabalhar agora nessa diagonal aqui tá? então é assim que eu mais ou menos defini a posição deixa eu pegar aqui uma fita crepe vou pôr um pedacinho de fita pra segurar então tá vendo que eu não tô encostando lá em cima eu tô abaixando um pouquinho ó faço meio no olho tá gente? eu não tenho muito uma medida certa vou colocar aqui só pra esse papel não soltar nem vou passar cola porque eu vou colocar alguns elementos em cima então vai acabar que vai segurar o que eu vou botar em cima vai segurar esse papelzinho de baixo tá? e vou colocar um aqui embaixo acho que é assim tá bom então vamos voltar aqui pra diagramação da nossa folha eu já tenho essa diagonal vou manter os elementos e eu vou trabalhar nessa diagonal aqui pra trabalhar na diagonal eu escolhi como elemento principal dois tapetinhos de foto então eu quero que isso aqui sejam os meus tapetinhos eu já recortei pra adiantar ele tá medindo 10,5 por 10,5 tá? e eu acho esse papel bem clean porque as cores dele são neutras então a gente consegue aí dar mais vida pra nossa foto né? porque quando eu colocar a foto aqui em cima eu tenho um contraste de um papel bem clean embaixo que vai ajudar a levantar mais a minha foto não tô colando tá gente? só tô posicionando aqui então lembra que eu falei da diagonal eu quero uma foto aqui outra foto aqui eu vou começar a encaixar alguns papéis aqui por baixo pra poder fazer uma sobreposição de papéis e vai ajudar a valorizar a minha foto então eu recortei o papel amarelinho que tá medindo 9 por 14 e a minha ideia é encaixar ele aqui por baixo assim algo mais ou menos assim não tá nada certo, tá? tá vendo que eu tô dando uma distância aqui da cegonha do bebê recortei dois papéis desse com a estrelinha eu já já vou mostrar pra vocês todas as folhas que eu usei tá? então esse papel de estrelinha ele mede 5 por 10 vou encaixar um aqui por baixo notem que quando eu encaixar vai me dar uma sensação de que essa doyle tá saindo por baixo tá vendo que eu divido ela no meio só que eu não tô mostrando aqui aonde ela termina ó tá vendo que ela termina a sensação é que ela tá aqui embaixo ainda tá gente? isso é legal se não tiver como tudo bem não vamos sofrer por isso tá? mas se a gente conseguir esconder o final dela é legal inclusive acho que eu vou virar um pouco ela porque aqui embaixo ela tá aparecendo né? vamos fazer o teste de novo ó agora sim tô achando uma posição que de fato ela fica mais escondidinha olha legal hein? acho que vai dar certo então agora eu vou prender é tudo tentativa e erro tá gente? não existe um certo um errado a gente tem que ir fazendo e ir gostando tem nada colado ainda algo assim agora eu vou colocar um outro papel aqui que é o rosa que mede nove por doze e a minha ideia é colocar ele aqui por baixo mas ele vai sobrepor um pouco do meu tapete aqui ó tá meio bagunçado ainda lembra daquele outro papelzinho de estrelinha? vamos tentar encaixar ele vamos tentar encaixar ele aqui pra tampar o fim dessa dole aqui ó parece uma bagunça né gente? mas a ideia é você sobrepor então ah Juju como que você escolheu esses papéis? eu fui escolhendo pelas cores então eu sabia que pelas estrelinhas eu tenho estrelinha azulzinha e estrelinha amarelinha então eu peguei o amarelo e puxei esse tapete tá? a minha dole ele é um tom de rosa mais escuro mais intenso e aqui no meu quadrado eu tenho o cinza e o rosa claro então eu puxei um tom aqui de rosa que combina com a bochecha da nuvem com esse rosa aqui o cinza que tá aqui embaixo é o mesmo cinza que tá aqui embaixo do papel de estrela então apesar de parecer um pouco confuso qual que é a nossa ideia? trabalhar bem as cores tá? então precisa realmente antes de você sair colando tudo entender o que você quer fazer com as cores ideais pra que você não erre na composição porque a cor gente faz muita diferença não adianta você compor bem mas fazer uma escolha não tão bem sucedida nos seus papéis tá? isso vai dar uma sensação de que você não tá gostando então vamos lá vamos começar a colar esse aqui eu vou usar aqui fita dupla face você pode usar cola você pode usar o material que você tiver tá? deixa eu só mostrar os papéis né? pra quem quiser fazer igual vamos lá esse papel aqui da lhama tá vendo que a parte de cima ele tem um monte de estrelinha então esse papel aqui que eu recortei com as estrelas veio daqui tá? então aqui daqui que eu tirei o papel de estrela e olha o verso esse verso ele tem todo esses quadradinhos né? então foi desse papel que eu tirei o tapete o papel rosa e o amarelinho eu tirei da coleção toda básica tá bom? e aí gente vocês estão entendendo? estão pegando todas as informações eu passei as medidas também então quem quiser depois assistir né? eu digo rever as medidas vou continuar colando aqui gente vamos lá então fitinha dupla face sem medo gente tá? não existe regra se ficar mais pra lá mais pra cá não tem problema a minha preocupação aqui é ficar próximo da cegonha lá em cima tá vendo que tá próximo da cegonha e ao mesmo tempo eu tô escondendo aqui um pouco do fim da minha dóile aqui então ele tá saindo por baixo tá? ok vou colar este daqui não, não é esse o amarelo tá por baixo então o amarelo que eu vou colar primeiro tá? vou tirar esse vou manter esse aqui e com cuidado eu vou colar o amarelo tá vendo a ordem? como que eu faço pra colar? sempre o que tá embaixo sempre o que tá por baixo eu colo primeiro tá gente? bota a fitinha essa fita aqui muita gente me pergunta não tem marca tá? é uma fitinha dupla face não tem marca a gente vende aqui na nossa loja eu gosto muito dela é uma fita que resolve bem a minha vida aqui e ela ela tem várias larguras tá? deixa eu ver a posição gente esse aqui esse aqui eu vou tirar que eu vou colar por cima tá? parece ainda meio bagunçado né? vocês já já vão entender já já vão entender a ideia a ideia é sobrepor os papéis mais um que é a estrelinha que tá ali por baixo primeiro eu tô fazendo essa camada de baixo e a gente já vai colar a foto que vai dar aquela vida pro nosso projeto que é o nosso objetivo principal né? registrar as nossas fotos olha vou tampar ali esse fim da dolly e vou deixar o meu papel de estrelinha e mais pra direita o que que eu quis dizer? ele tá sobrepondo o amarelinho ele tá passando mais do amarelinho tão vendo? tão conseguindo pegar ótimo então esse não tá colado nem esse agora é a vez do rosa não o rosa eu não vou colar porque ele vai por cima aliás eu vou colar vamos primeiro colocar a foto gente eu escolhi aqui duas fotos minha com a Eva como isso aqui é o meu tapetinho o tapete ele mede 10,5 por 10,5 então eu cortei minha foto 10 por 10 que é meio centímetro menor então olha como ele já dá um contraste bonito tá vendo? então vou já colar minha foto acabou minha fitinha já vai colar agora com as fotos vocês já vão conseguir enxergar melhor tá? primeiro na diagramação eu tô colocando os tapetes por baixo fiz uma escolha de papéis de acordo com as cores da minha coleção fiz a escolha das fotos como que eu escolhi como que eu escolhi essas fotos eu gostei porque tanto a minha roupa quanto a da Eva tá bem clean vocês vão ver tá vendo que é branco e branco a única coisa que tem cor aqui é o fundo esse fundo tem cor gente mas é um fundo mais acinzentado e essa cor ela tá combinando super bem com a minha escolha aqui dos papéis olha só olha o contraste que bonito ai Juju adorei mas eu quero usar uma foto que eu tô com a blusa vermelha e minha filha com sei lá com a blusa toda florida roxa o que que eu já falei pra vocês sempre que você quiser usar uma foto que as cores não combinam com a sua escolha de papéis e enfeites revele ela preta e branca tá se você revelar ela preta e branca ela vai funcionar garanto que vai ó vamos colar aqui o tapetinho olha o que eu vou fazer aqui gente eu peguei um alfinete desses de bebê sabe e eu quero encaixar um alfinetinho aqui deixa eu pegar um agulhão isso aqui é uma base de EVA e eu vou fazer um furinho aqui pra poder encaixar o meu agulhão gente olha que facinho só abrir o alfinete e encaixar vou encaixar aqui por baixo ops amacei acho que agora deu ó e aí fofinho né deixar esse alfinetinho pendurado alguém já parou pra pensar em brincar com isso? hein eu nunca tinha parado pra pensar não gente mas eu confesso que como eu escolhi usar um alfinetinho da coleção que é esse recortado aqui que eu já recortei pra adiantar eu falei por que não colocar um alfinete de verdade junto né aí vai dar um efeito legal então vamos voltar aqui ó olha a diferença já estão vendo a diferença com as fotos já tá dando mais vida né eu quero esse rosa por cima acho que eu vou querer ele por baixo senão vai tampar todo meu cabelo né e aí gente por cima ou por baixo deixa eu ver assim só um pouquinho por cima só um pouquinho então eu já vou colar esse aqui na posição gente essa página vai ficar tão linda aí já quero ver ela pronta sabe o que é gostoso de fazer layout página assim que a gente vai fazendo vai construindo sabe colocando os enfeites depois a gente escreve sobre a foto e você vai ver o resultado todo num layout quadrado quando a gente faz um mini álbum eu adoro um mini álbum também mas você vai fazendo um mini álbum e parece que não tem muito fim sabe você faz uma página faz outra faz outra a sensação que eu tenho quando eu crio páginas é de dever cumprido rápido parece que eu consegui resolver logo sabe eu não sei se vocês sentem isso também mas eu amo fazer página colocar as páginas nos álbuns acho que faz faz um uma diferença sabe só sobreposição tá gente vou colocar a cola no lado escuro porque eu quero que fique o lado mais claro do rosa aparecendo por que que eu escolhi o lado mais claro porque a minha dolly já é escura então olha o contraste que dá do rosa com o escuro se eu fizesse assim a minha dolly não ia sabe aparecer tanto tá então vamos achar aqui a melhor posição ó vou abaixar um pouquinho a minha foto vou querer minha foto tipo aqui então eu tenho que encaixar esse por baixo tá vendo que tá tudo tortinho quem gosta de fazer tudo tortinho ai que fofura gente já tá lindo olha quantos papeizinhos e conexão por baixo eu diria que a primeira etapa da criação ela tá pronta só vou colar essa tá pronta porque o restante agora são os elementos que vão combinar com a minha história então o que que vai combinar aqui com mãe e filha algum enfeite que tem a palavra mãe que eu escolhi alguns elementos que representam um bebê e é assim que a gente vai construindo tá tá vendo que eu vou deixar esse pedaço aparecendo aqui da dolly não se preocupem porque eu vou dar um jeito de tampar ela com algum enfeite que eu vou colocar aqui embaixo tá olha qual que é a vantagem de colar tudo tortinho porque visualmente você não tem nenhum aspecto aqui de o que que tá certo o que que tá errado porque tudo tá meio tortinho então eu gosto de fazer ou tudo mais tortinho ou tudo mais retinho é raro é raro quando eu misturo uma coisa tortinha com alguma coisa mais reta mas não é que tá errado tá gente bom vamos lá lembra diagonal diagonal então trabalhei com o que eu já tinha no meu projeto que eram esses elementos mantive eles aqui ou seja não tampei a cegonha não tampei a nuvem aqui eu tampei só um pouquinho dessas bolinhas inclusive porque ele vai me dar uma sensação de que ele tá saindo por baixo da minha foto e fiz o trabalho aqui na minha diagonal abri o meu essa minha dói em dois parti ela no meio e dividi uma pra lá e uma pra cá e agora eu fui colocando os meus elementos mais próximos tá só isso só isso o que que vocês sentem aqui me dá uma sensação de que aqui tá desequilibrado tá faltando coisa aqui ó esse aqui é o pedaço que tá faltando principalmente então a gente vai trabalhar desse lado aqui agora tá então na construção do seu do seu processo criativo você tem que ir aos poucos você tem que olhar e falar tudo bem gostei assim mas o que falta então não adianta sair colando aleatoriamente se você não perceber o que que de fato tá faltando aqui tá faltando algo eu tirei uma barrinha essa aqui é a barrinha de um dos papéis ela tem bolinhas dá pra vocês verem essas bolinhas pequenininhas eu vou usar um pedaço e eu vou fazer uma bandeirinha olha como é fácil eu vou partir aqui no meio dar um pique com a minha tesoura aí eu vou de uma pontinha até o pique e vou dar outra pontinha e faço um outro pique com isso eu tenho uma bandeirinha tá tem várias e várias formas de fazer essas bandeirinhas gente eu gosto de fazer assim tem gente que dobra no meio o papel e corta tem gente que faz no olho não importa a forma tá se você quiser fazer a bandeirinha vai ficar assim fofinho deixa eu usar aqui uma colinha porque é muito fino pra eu colocar fita dupla face antes antes de colar deixa eu só apoiar ele aqui pra vocês entenderem eu quero colar ele aqui embaixo pra que eu faça os meus elementos irem pra cima como se isso fosse a minha base tá isso é a minha base e eu vou querer colocar em cima uma outra frase quando nasce um bebê nasce também uma mãe e é literalmente isso eu vivi na pele eu nunca imaginei que eu ia saber cuidar de nenê mas depois que a Eva nasceu a gente dá um jeito olha só então daqui pra cima eu vou continuar enfeitando tá lembra que eu falei peraí que eu vou dar um jeito nesse pedacinho da Dolly que tá aparecendo olha o que eu quero fazer vou colocar acho que o carrinho mais ou menos aqui assim ó o que vocês acham do carrinho pode vir até mais pra cima ele vai tampar um pouquinho da roupinha da Eva mas tudo bem afinal de contas a sensação é que a foto vai sair aqui por baixo e olha que fofinho tá vendo esse cacto gente pequeno esse cacto eu vou colocar como se ele estivesse dentro do carrinho vocês gostam? como se fosse um cacto neném ai que bonitinho um cacto bebê então eu consegui tampar a minha Dolly aqui não colei ainda então eu quero fazer essa linha encostar no meu carrinho primeira coisa que eu vou colar é o carrinho desculpa é essa linha aqui eu passei cola já não né acho que eu comecei a passar e desiste de colar vamos colar voltando a falar sobre mamãe né sobre ser mãe quem estiver acompanhando o meu canal do youtube eu subi um vídeo que fala de empreendedorismo e maternidade que é um assunto muito legal assim pra gente discutir sabe porque não existe certo e errado cada mãe cada mulher que decide ser mãe ela tem que tocar a vida do jeito que pra ela funciona melhor então tem mães que desistem de trabalhar tem mães que nunca trabalharam tem mães que tem que continuar trabalhando mas ficam sofrendo porque gostariam de estar dando atenção só pro bebê então é um assunto que com certeza a gente precisa refletir em alguns momentos da vida sabe e no ano passado em 2019 a Flávia Terzi e o Vlad que são meus queridos amigos já falo gente só explicar tá vendo o cacto eu vou colocar ele aqui não vou eu quero colocar uma fitinha banana pra ele ficar mais pra cima e eu só vou colocar a fitinha aqui na ponta eu chamo de fita banana mas é essa fita relevo tá que é um alguma coisa algum material que você coloque pra fazer um 3D eu tenho essas bolinhas infelizmente eu não tenho na minha loja mais acabou é um material importado super difícil de encontrar mas você pode usar papelão o material que você tiver aí pra fazer relevo aí voltando a falar da Flávia e do Vlad em 2019 na Mega Artesanal eles fizeram uma um convite pra algumas pessoas fazerem algumas palestras e eu fiquei muito feliz com o convite deles e aí eu fiquei pensando do que eu vou falar né que tema que eu posso falar que eu acho que faz sentido na minha vida e eu decidi falar de empreendedorismo e maternidade porque era o momento que eu tava vivendo né inclusive com a Eva bem pequenininha e a Eva tá fazendo dois anos agora então em 2019 ela era menor ainda e foi uma experiência muito incrível fazer essa palestra e disponibilizei pra vocês no canal então quem quiser assistir vai lá e é o que eu falei não existe certo e errado gente é a forma como cada mulher consegue né escolher e continuar vivendo a sua vida sendo mulher sendo mãe e não é fácil pra ninguém tem mulheres que tiram de letra mais facilmente e tem mulheres que sofrem um pouquinho e aí o que vocês estão achando? estão gostando disso aqui? ó vocês sentem falta de algo aqui também? eu tô sentindo um pouco de falta aqui e um pouco de falta aqui vamos completar esse lado? lembra que eu falei que vem duas cartelas lindas né na verdade uma cartela de adesivo só que ela eu abri pra vocês poderem ver olha que demais essa cartela eu fiquei apaixonada por esse ursinho aqui até porque eu acho que ele combinou muito bem com os elementos da nossa coleção então eu escolhi é um adesivo lindo que ao invés de eu sair colando eu vou fazer um tapetinho então olha que legal peguei um pedaço daquele meu papel amarelo da coleção toda básica e vou colar ele aqui colei e vou agora continuar montando meu tapete peguei a régua deixei uma margem mais ou menos a margem que eu tenho desse lado e vou tirar esse excesso mesma coisa aqui pra cortar papel assim pequenininho é mais chatinho então eu ponho meu dedo na ponta e corto então eu já fiz aqui uma camadinha embaixo e transformo meu adesivo não em fundo cinza só em fundo amarelo com cinza e vou usar um furadorzinho pra arredondar esse daqui é um pouco grande quem tiver o menorzinho acho que eu tenho ah essa daqui chama corner chomp ele faz um esse aqui é o menor esse ele faz um arredondadinho no canto e ele tem a opção dele menorzinho ficou muito bonita essa ele tem a opção dele menorzinho e dele maior quem não tem essa ferramenta pode usar o furadorzinho a cantoneira tá de arredondar que vai ficar perfeito aqui olha só gente eu também escolhi um outro tapete porque esse papel aqui já é cinza então o adesivo cinza no papel cinza não dá contraste mas olha que bonitinho que ficou vocês gostam? tô tampando um pouco da minha foto mas não tem problema tá não tem problema nenhum acho que eu vou colar ele aqui mais pra cima um pouquinho é porque aqui gente vai tampar muito a minha foto né eu vou colocar ele pra cá nesse canto e depois eu coloco algum elemento aqui ó pra fazer um charlinho vou colar ele com cola mesmo aqui voltando a falar agora um pouquinho do aniversário do meu aniversário que vai ser dia 8 de maio que a gente vai fazer uma live bem especial como eu disse a gente vai ter convidados especiais que depois eu conto pra vocês não vou falar muito disso agora ó vai ficar a dole aparecendo aqui por baixo tá gente então além dos convidados a gente vai fazer um projeto bem lindão olha aqui o balão e eu vou encaixar ele aqui o que vocês acham eu quase vou tampar esse papel né gente mas tudo bem fica um fundo de camada vou tampar um pedacinho aqui do pezinho da cegonha tá vendo ou eu posso abaixar o que vocês acham aqui vou colocar um um pouquinho de relevo a vantagem dessas bolinhas aqui é que já vem com a colinha né então facilita bem a nossa vida facilita na nossa live do dia 8 de maio a gente vai fazer um álbum sobre amizade então a gente vai tá falando do da coleção amizade é tudo que é uma coleção que a gente acabou de lançar lindíssima quem não conhece vai lá ver no site vocês vão se apaixonar ela é uma coleção que fala sobre celebração de vida fala sobre amizade ela fala de amor com os animais então ela tem uma uma mensagem muito bonita sabe o que vocês acham tá bom gostei olha só gente então o balãozinho tá subindo na nuvem aqui I love you this much que é esse ursinho com o braço aberto vamos continuar fazendo um pouco aqui junto com o cacto neném eu vou colocar o cacto mamãe olha que lindo isso passar cola passar um pouquinho de cola repara que eu vou tirar um pouquinho aqui ó eu nem colei muito porque eu quero fazer com que o meu enfeite saia aqui de baixo então ele pegar aqui a pontinha do estilete assim dá essa sensação de que saiu de baixo sabe de baixo da frase que bonitinho gente gostaram vamos continuar eu escolhi alguns elementos tá eu recortei inclusive eu mostrei pra vocês nos stories de hoje quais foram os elementos eu não sei se eu vou usar todos a gente vai ver mas eu peguei vários que eu achei que iam encaixar já vi que esse abacaxi é grande demais né tá dando pra ver aí quem recortou gente quem já tá adiantando depois vocês me contam se vai funcionar se vai dar certo porque a minha ideia era usar um monte de elementos aqui bom esses elementos eu tirei dessa folha que tem um monte de ilustração linda então vocês vão poder recortar daqui aqueles elementos que vocês acharem que vão combinar mais com a foto além desse nessa folha eu peguei minha menina essa meia pequenininha aqui a mamadeira e o alfinete então já recortei tudo isso pra adiantar essa folha é o máximo porque ela se a mãe quer registrar as 40 semanas de gestação que é o que normalmente as mulheres ficam né 40, 39, 38 ela tem várias bolinhas pra registrar as fotos da barriga eu fiz foto de toda semana gente preciso mostrar pra vocês isso e também usei dessa folha linda essa tag mãe que se você quiser trocar por essa amor vai ficar lindo também e eu recortei o pinguim esse pinguim aqui então desses elementos agora a gente precisa ver se consegue encaixar em toda a nossa no nosso layout tá vamos lá aqui aí minha ideia é colocar esse panda mais ou menos assim esse koala mais ou menos aqui embaixo assim amiguinho um do outro esse pinguim aqui ou aqui não sei o que vocês acham gostam só que eu quero algo mais alto deixa eu ver tem a mamadeira que é mais alta o abacaxi que é mais alto mas eu acho que o abacaxi não ah o abacaxi vai ficar bonito também hein mas como a gente pegou essa cartela ai gente olha esse balão lindo é um adesivo ah vou encaixar ele tá muito fofo deixa eu tentar colocar ele aqui por baixo será que eu consigo levantar um pouquinho deixa eu botar minha cabeça aqui gente ah consegui esse adesivinho aí agora eu vou colocar aqui do lado o pinguim o quarto da Eva ele foi todo decorado com essa coleção sabia eu mandei fazer gente um como é que chama sabe kit de berço o kit de bercinho da Eva era com os bichinhos era porque agora já virou caminha né já não tá mais com berço a Eva mas eu mandei fazer ficou tão especial eu acho que eu nunca mostrei pra vocês a decoração do quartinho dela eu prometo que um dia em casa eu vou filmar e mostrar pra vocês não me lembro se eu já mostrei mas lá no quarto dela eu tenho alguns quadros da coleção eu como eu falei pra vocês fiz o kit do berço da coleção eu fiz bichinho tipo a mufada da coleção vou mostrar o que vocês acharam? olha de perto não tá fofo gente? ai eu tô curtindo muito posso continuar decorando aqui e aqui tem muita coisa já deixa eu ver vocês gostam do cacto aqui? não sei se eu gosto muito não ah ele mais aqui embaixo eu até gosto deixa ele aqui não sei se eu vou colar a mamadeira e o mãe acho que aqui vai ficar bonito gostam? vou colocar esse mãe com relevo aqui com relevo na nossa aula de hoje eu literalmente deixei pra criar e decidir aqui com vocês então a gente tá fazendo o projeto com muitas mãos a gente tá decidindo junto várias coisas eu fui recortando antes os elementos só pra ajudar porque eu demoro bastante pra recortar eu amo recortar mas eu confesso que eu não recorto tão tão rápido então se eu deixasse pra recortar agora na hora da live eu acho que eu ia estourar o nosso tempo coloquei uma foto minha com ela né então coloquei o mãe vou colocar a mamadeirinha aqui em cima vou colar aqui ó nem precisa colocar outra coisa aqui embaixo minha menina será? gostam gente eu gostei quanto enfeite normalmente eu não ponho tanta coisa assim não mas eu tô gostando tô gostando porque os elementos eles estão combinando entre si aqui e a diagramação tá bem construída né eu acho que tá bem construído isso aqui na cartela de enfeites nessa cartela que vocês recebem no kit tem o carrinho tem o carrinho e tem esse baby girl e eu vou usar esse baby girl aqui em cima vamos ver se eu consigo encaixar acho que consigo aqui não vou pintar vou deixar ele na cor natural branquinha que eu acho que vai ficar bem delicado depois eu vou fotografar tá gente o projeto aí depois eu posto pra vocês a foto dele na íntegra a pessoa que quer botar mais coisa tô só vendo onde que cabe aqui tem um buraco aqui tem um buraco deixa eu ver o que que tem aqui olha isso essa micro nuvem encaixei ela aqui por baixo bonitinho também não vou botar mais coisa né gente já tá super carregada aqui ah posso colocar alfinete lembra que eu recortei o alfinete acho que eu vou colocar ele aqui vou colocar com fitinha banana com relevo aqui me conta aí gente vocês gostam mais de fazer página de fazer álbum de fazer scrap decor escreve aqui nos comentários que eu quero ver quais são os seus projetos preferidos assim pra criar olha o outro alfinete ele tem uma bolinha aqui que dá pra tirar quais são os tipos de projetos que você curte mais fazer vou falar por mim tá eu adoro fazer página mini álbum e eu sou apaixonada pelo scrap minuto então hoje em dia com certeza o meu preferido é o scrap minuto porque eu tô fazendo os meus registros semanais e eu tô me divertindo muito pra não deixar ele totalmente branco eu tenho aqui esse material que é o é cola glitter tá esse aqui é importado mas você pode usar algum nacional é cola glitter mesmo eu vou colocar aqui no coraçãozinho ó e se você não tem esse material pronto que é cola glitter você passa cola já ensinei vocês fazerem isso várias vezes você passa cola e depois você põe o glitter ele vai demorar um pouquinho pra secar eu não vou passar o spray de cabelo normalmente eu passo spray mas eu não vou passar spray senão ele vai pegar aqui em todo o meu projeto a não ser que eu fosse passar antes de colar mas eu decidi colar logo aqui na roda eu tenho eu separei aqui umas pérolas deixa eu pegar cadê minha tesourinha aqui vamos colocar um passar uma colinha né gente vamos confiar nessa cola não porque depois vai desgrudar então eu vou passar aqui aquele detalhe que faz toda a diferença eu adoro pérola strass mas eu não gosto de encher não eu gosto só de pôr assim num detalhe o que mais? deixa eu ver pra mim assim já já tá pronto isso aqui deixa eu olhar minha cartela de adesivo pra ver se é algo mais eu consigo encaixar ai gente isso aqui deixa eu ver se eu consigo vou tirar mas eu não sei se eu vou conseguir vamos tentar se não der certo a gente devolve na cartela tá? mas eu preciso olhar aqui muita coisa muita coisa humm nesse cantinho vocês gostam? vamos colar vou pôr relevo também ó ficou faltando o cacto e esse abacaxi o abacaxi sem condição né mas deixa eu fazer um teste porque o abacaxi gente sabia que você pode olhar o elemento já falei várias vezes né cada elemento a gente tem que olhar ele individual então se eu considerar a coroa do abacaxi eu tenho aqui uma plantinha será que a plantinha teria algum espaço pra plantinha? vamos tentar porque o abacaxi sozinho não né não acho que fica exagerado ai que bonitinho isso olha eu gosto disso mas eu acho que não cabe ali aqui também não é assim que eu faço gente eu vou testando não acho que tá com muita coisa chega sabe quando você bate o olho tenta encaixar e não consegue mais é a hora de parar mesmo se você sair cortando um monte de elemento e querer usar tudo se você ver que não tem como porque não cabe você não insista porque colocar mais elementos do que de fato cabem no seu projeto ele vai não fica legal você olha e você sente que tem alguma coisa te incomodando tá o que eu tenho pra dizer pra vocês nessa cartela vocês tem mais um monte de elementos deixa eu ver essa seta dourada linda olha eu gosto então aproveite esses elementos pra você criar novas páginas porque tem aqui muito muito adesivo pra você usar no kit vão sobrar várias folhas e aqui do nosso enfeite de chipboard a gente usou o baby girl e a gente usou o carrinho mas o raminho e o ser manhé eu nem encaixei que eu acho que também não vai ter espaço gente acho que tá pronto isso aqui e aí o que vocês acharam do nosso projeto de hoje vocês gostaram da aula? deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês acharam caso você tenha ficado com alguma dúvida pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais pelo whatsapp do jeito que você preferir lembrando que essa aula que eu ensinei a gente tem disponível na nossa loja todos os materiais caso você queira fazer igual também os materiais soltos e um kit se você quiser fazer igualzinho tá? um beijo e até o nosso próximo vídeo